Vamos falar sobre o pedágio. A Câmara de Vereadores de Boa Esperança, no sul de Minas, enviou moção de repúdio para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os vereadores estão insatisfeitos com o valor da tarifa dos pedágios que serão instalados próximo à cidade. A proposta é que serão cobrados cerca de R$ 13,00 para veículo de passeio. A cidade de Boa Esperança ficará cercada por três pedágios. Uma praça será instalada na cidade e outras duas no entorno. Uma no entrocamento da LMG 863 e outra na rodovia sentido a Alfenas. Abre aspas, estamos focados no turismo e uma cobrança neste valor, R$ 13,00, com certeza vai impactar muito nessa questão. Principalmente aqueles que fazem tratamento fora de domicílio, em Varginha, em Alfenas. Isso vai impactar muito na vida dessas pessoas e elevar o custo do frete. Nós não estamos contra a instalação do pedágio. Nós estamos contra o valor que será praticado. Fecha aspas. Essa foi a fala do presidente da Câmara Municipal, José Walter Neto. O consórcio Infraestrutura MG vai administrar mais de 432 quilômetros de seis rodovias durante 30 anos. Entre elas, a MG 167, entre Santana da Vargem e Varginha, a BR 265, entre Lavras e Boa Esperança, o entroncamento da LMG 863, em Boa Esperança, o trecho da MGC 369, entre Boa Esperança e Alfenas, e a maior distância, na MGC 491, entre São Sebastião do Paraíso e o entroncamento com a rodovia Fernão Dias, em Três Corações. É isso aí. Como disse o presidente da Câmara, João Vitor, não é por instalar o pedágio, mas é o preço. Infelizmente, o preço aumenta, mas as rodovias continuam em péssimas condições.